Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Tati Carvalho, hoje eu vou fazer um kibe de forno aqui para nossa noite de Masterchef e uma amiga que é inscrita aqui no canal tinha pedido para eu passar uma receita de kibe de forno, então já vou aproveitar e vou gravar para vocês. Aqui nós vamos usar uma xícara e meia de trigo para kibe e o dobro dessa quantidade, ou seja, três xícaras de água morna. Eu já vou colocar aqui para ir hidratando. Vamos usar também um pimentão inteiro, aqui eu tenho três tomates bem pequenos, aqui eu tenho uma cebola grande picada em cubos, tenho um limão, aqui eu tenho um quilo de carne moída, mas 750 gramas para essa quantidade de trigo é o suficiente. Aí aqui eu tenho alguns temperinhos, isso é a gosto, então eu tenho aqui tempero sírio, pimenta calabresa, sal, o meu temperinho de alho, aqui tem alho, cebola e cheiro verde, aqui eu tenho temperinho vinagrete e aqui eu tenho cebolinha que estava congelada. Aí na sua casa, se você tiver hortelã, melhor ainda e aí você usa os temperinhos do seu paladar, o que você gosta. Aqui a única coisa que eu colocaria que eu não tenho aqui em casa é realmente o hortelã e se eu tivesse coentro eu colocaria também porque eu gosto de coentro. Então basicamente é isso e aí a gente vai misturar tudo aqui. Então enquanto o meu trigo vai hidratando ali, aqui na minha bacinha com a carne moída, eu vou colocar o pimentão. Isso também é a gosto, tá gente? A única coisa basicamente que é obrigatório, vamos dizer assim, é o trigo e a carne, porque o resto vai do seu gosto. Eu conheço muita gente que não coloca tomate, muita gente que não coloca pimentão. Eu gosto, então por isso que eu estou colocando. E se você não tem o temperinho pronto de alho aí, você coloca alho picadinho, porque faz toda a diferença também. Mas mais uma vez é a gosto, se você não gosta de alho, não precisa colocar. Aqui os nossos temperinhos. Coloquei aqui essa quantidade de sal, que foi meia colher, mas depois eu vou provar e ver se precisa de mais. Provavelmente vai precisar. Aqui eu já vou dar uma misturada e depois eu misturo novamente com o trigo. Já tem um pedaço da minha carne que está congelada ainda. Essa receita aqui, ela é para o quibe de forno, tá? Se você for fazer o quibe modelado, aí é diferente, porque ele não pode ter tantos pedaços, senão ele não modela. Vou espremer agora o limão. Eu gosto também, acho que dá um diferencial. E aqui eu já vou tirar o excesso de água aqui do meu trigo de quibe. E para tirar o excesso, eu vou usar um paninho limpo. Então eu tenho esses panos aqui que eu uso para pia, tá limpo, né? Nunca foi utilizado e eu vou usar ele. Você pode usar um pano de prato limpo também. Ou você pode tirar o excesso com a mão mesmo. Eu não vou espremer o quibe com a mão, porque... Primeiro, porque está quente, né? Eu não esperei esfriar. E segundo, porque eu quero mostrar para vocês essa forma de fazer também. Então eu peguei aqui uma outra bacia. Vou colocar aqui. Eu confesso que eu costumo fazer com a mão mesmo isso daqui, tá? Para ser mais prático. Eu pego assim, vou espremer com a mão e vou jogando lá. Agora eu não conseguiria fazer isso porque ele está super quente. Faz uma trouxinha. Olha o tanto de água que ele vai eliminando aqui. Espreme bem e mistura lá com a carne. É que agora a gente vai misturar tudo. Minha bacia aqui está até pequena, mas era maior que eu tinha aqui, tá? Já misturei bastante. Eu vou provar aqui agora os temperos. Como eu imaginei, falta um pouquinho de sal, eu estou achando que está faltando também um pouquinho mais de pimenta. Vou colocar aqui mais meia colher de sal. Eu coloquei pimenta calabresa aquela hora, agora eu vou colocar pimenta do reino, tá? E vou colocar também mais um pouquinho de alho, que eu achei que não está forte o suficiente para o nosso gosto. Vamos lá de novo. Agora está bom de tempero. Eu vou fazer esse quibe com recheio de queijo, então eu vou fazer com requeijão e mussarela um pouquinho, só que eu tenho aqui que eu não sei se vai ser suficiente. Mas eu já fiz com um mix de queijo processado, né? No processador, tinha emmental, parmesão, mussarela, requeijão, virou uma pasta e o recheio ficou perfeito. Mas era o que eu tinha aqui em casa naquele dia, você faz com o que você tem aí, tá? Coloquei aqui aproximadamente uma colher de azeite na forma, já liguei o meu forno, ele está ali pré-aquecendo. Vou colocar a metade dessa massa aqui na minha forma. Vou colocar a mussarela agora. Porque se eu colocar a mussarela primeiro, vai facilitar na hora de pôr o requeijão. Mas aí você pode fazer aquela pastinha que eu falei, ou colocar a mussarela ralada. Acabou que a minha mussarela deu praticamente aqui a quantidade certa, faltou só esse pedacinho, mas tudo bem. E agora por cima eu vou colocar o requeijão. Aqui já coloquei, ó, coloquei o pote todo de requeijão, mas mais uma vez é a gosto. E agora eu vou colocar a outra parte da nossa massa para o kiwi. Prontinho, já alisei aqui. Aqui é aquele pedacinho de carne que não tinha descongelado, então ele ficou aqui. E aí eu vou regar um fiozinho só de azeite. Só para ele ficar bem molhadinho, bem suculento. Vou falar mais uma vez para você, para você não esquecer que se você tiver hortelã aí, usa. Faz toda a diferença no kiwi, tá? Vou levar para o forno. Vou contar quanto tempo ele vai ficar aqui no meu forno. E aí quando sair eu mostro para vocês e conto. Aqui saiu do meu forno. Aqui no meu forno ele ficou por 40 minutos no forno a 210 graus. Vamos provar. Vem cá, amor. Vem provar. Bom. Muito bom, inclusive. Faltou só a hortelã mesmo, né? Porque o tempero está bem bom. Está bem bom. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Vocês viram como fica gostoso? Você pode variar o recheio ou pode até mesmo não colocar recheio nenhum. Aqui, como eu comentei, eu já fiz com um mix de queijos. Bati no processador uma sobra de queijo que eu tinha aqui. Na época eu tinha emmental, parmesão, tinha até gorgonzola. Fora o requeijão e mussarela. Eu bati tudo no processador, virou uma pasta e o recheio ficou tão bom quanto o de hoje. Então você pode variar. Aí eu posso simplesmente não colocar recheio nenhum. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Comenta aqui que outra receita você gostaria de ver no canal. Um beijo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like.